Olá, meus queridos alunos e alunas da Escola Marcil Rangel. Professor Valdemar, aula de História para os alunos do 9º ano, tá? 9º A, B e C. Pessoal, hoje nós vamos dar continuidade ao tema que nós iniciamos há duas semanas atrás. Estamos falando sobre a Proclamação da República no Brasil, ok? E nós vimos na aula anterior, né, como se deu esse processo aí, como se deu a Proclamação da República, o que é que representou para o Brasil, né? Essa transição aí, essa mudança de um regime monárquico para um regime presidencialista. Então, com a Proclamação da República, o Brasil, ele deixou de ser governado por um imperador, né? No caso, como Pedro II, e passou a ser governado por um presidente, tá? E esse primeiro presidente do Brasil, ele foi o próprio Marechal Deodoro, que foi o militar responsável, né, pelo golpe do dia 15 de novembro de 1889, tá bom? Então, tá aí a imagem do primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca, que governou entre os anos 1889 e 1891. Então, esse período, esse primeiro período da República no Brasil, ele é conhecido como a República da Espada. Por quê? Porque os dois primeiros presidentes do Brasil, nesse período republicano, os dois primeiros presidentes eram militares, eram marechais do exército, né? Então, o primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca, e o segundo presidente do Brasil vai ser o Marechal Floriano Peixoto, que é o que vai substituir o Deodoro da Fonseca, tá ok? Então, o governo Deodoro da Fonseca, hoje a gente vai estar estudando aí as principais características desse governo do Marechal Deodoro da Fonseca. Então, ele é conhecido por ter sido o primeiro presidente do Brasil, esteve à frente do cargo, né, de 1889 a 1891, foi um período relativamente curto, tá? Apenas três anos. Seu governo é dividido pelos historiadores em duas fases, tá? Então, os historiadores, eles vão dividir o governo do Marechal Deodoro da Fonseca em duas fases. Uma fase provisória, tá? Ele assumiu provisoriamente o governo, e a outra fase constitucional, quando ele foi eleito através de eleição indireta, certo? Então, o governo de Deodoro da Fonseca ficou marcado pelas iniciativas autoritárias do Marechal, que acabaram desgastando sua posição como presidente e levaram-o à renúncia. Então, uma das características do governo Marechal Deodoro foi a sua autoridade excessiva, o seu autoritarismo, tá? Que é diferente de autoridade. O autoritarismo é um abuso de poder. Então, ele foi marcado por essa característica, o autoritarismo. O Marechal Deodoro da Fonseca, ele foi o primeiro presidente da história do Brasil, e com o seu governo iniciou-se um período de transição, que se estendeu por dez anos, né? Depois do Deodoro da Fonseca, entre o Floriano Peixoto, e somados esses dois governos, aí é um período, vai dar um período de dez anos. Então, essa transição ficou marcada por crises políticas e econômicas, né? Depois que Deodoro da Fonseca assume o governo brasileiro, depois ele passa esse governo para o Floriano Peixoto, então, esse período ele ficou marcado por várias crises, crises tanto na área política quanto na área econômica. A respeito do governo de Deodoro da Fonseca, como mencionado, podemos dividi-lo em duas fases. Nós já falamos isso, né? O governo provisório e o governo constitucional. Então, a gente vai entender um pouquinho cada uma dessas fases do governo de Deodoro da Fonseca. Então, governo provisório. Uma questão importante dessa fase, gente, foi a preocupação governamental em substituir alguns símbolos, né? Símbolos antigos da monarquia por novos símbolos republicanos. Ou seja, apagar toda a memória daquilo que ficou para trás durante o Brasil Império, né? Durante aquele período em que o Brasil foi governado por dois imperadores, Dom Pedro I e depois Dom Pedro II. Então, esse período, né? Essa primeira fase do governo de Deodoro da Fonseca, chamado governo provisório, a preocupação dele, do novo presidente do Brasil, era apagar, substituir aqueles antigos símbolos monárquicos, aqueles símbolos da monarquia, do Brasil Império. Acabar de uma vez por todas com aquilo que trazia a lembrança, né? Aquele momento em que o Brasil fora governado por imperadores, tá? Para impedir que o território nacional se fragmentasse, foi aprovada a grande naturalização. Qual era o objetivo dessa grande naturalização? Ela ia fazer com que, né? Permitir ou estabelecer que todos os estrangeiros residentes do país, naquela época, né? Iam se tornar naturalizados brasileiros, tá? Então, a naturalização de todos os estrangeiros residentes do país, naquela época, eles passavam a ter uma naturalidade brasileira. Nesse período, também, a separação do Estado e da Igreja, também foi determinada pelo governo de Deodoro da Fonseca. Ou seja, o Estado e a Igreja, eles passam a ser duas instituições distintas, né? Separadas, uma da outra. Além de toda a crise política que marcou a mudança de regime, o governo de Deodoro da Fonseca encarou uma das crises mais econômicas mais graves de toda a história, a chamada crise do encilhamento. Tá aqui o nome. Crise do encilhamento. Essa crise, ela foi consequência das ações tomadas pelo, então, ministro da... Ministro da Fazenda, Rui Barbosa, por causa das decisões dele, com relação aos rumos da economia brasileira, ele tomou uma decisão que não foi muito boa para o país. Então, na época, o país passava por grandes transformações. E uma das mais sensíveis, né? Uma das mudanças mais sensíveis foi a abolição da escravidão, tá? A gente viu que um ano antes da proclamação da República, no ano de 1888, foi abolida a escravidão no Brasil. Então, essa abolição da escravidão, ela causou um impacto econômico muito grande para o país, certo? Especialmente para os cafeicultores, porque os cafeicultores, eles perderam a sua mão de obra escrava, né? Que eles tinham uma mão de obra gratuita, os escravos trabalhavam, não recebiam salário para isso. E, com a abolição da escravidão, os cafeicultores, eles tiveram que contratar trabalhadores e remunerar, pagar salário para esses trabalhadores. Então, isso aí vai provocar uma... vai demandar uma fabricação de dinheiro, né? Muito dinheiro, muito papel moeda. Então, foi... Essa fabricação, né? De muito papel moeda, muito dinheiro, vai fazer com que a moeda brasileira, ela vai perder, né? Venha perder o seu valor em meio à inflação elevadíssima. Então, o Brasil entrou numa recessão, numa crise econômica, porque era muito dinheiro circulando no território brasileiro. E quanto mais existe a quantidade de um determinado objeto, quanto mais existe, menos valor ele tem. Inclusive, no caso do dinheiro, né? No Brasil, muito dinheiro circulando e o dinheiro vai terminar perdendo o seu valor. Então, isso aí vai provocar uma crise econômica muito grande no nosso país. Aí, depois dessa fase do governo provisório, né? Que é um governo... Uma fase em que Deodoro da Fonseca, ele assume provisoriamente o governo, enquanto era feita uma eleição, tá? Aí, depois ele passa para a segunda fase do seu governo, que é o governo constitucional. Que é o momento em que ele vai ser eleito pela... Eleito indiretamente, né? Para continuar exercendo o cargo de presidente do Brasil. Então, a fase constitucional do governo de Deodoro da Fonseca foi resultado da promulgação de uma nova constituição para o Brasil, tá? Então, vai ficar marcada aqui essa fase, essa fase provisória do governo de Deodoro da Fonseca, a promulgação de uma constituição, certo? A constituição, ela acabou redigida, aliás, a constituinte, que é o conjunto, grupo de deputados eleitos para elaborar essa constituição, ela vai acabar, né? A constituição vai acabar redigindo a nova constituição do Brasil e a sua promulgação aconteceu em fevereiro de 1891, tá? Em 1891, o Brasil passa a ter uma nova constituição. A primeira constituição havia sido otorgada em 1824, na época de Dom Pedro I. Agora, nós, em 1891, o Brasil, ele passa a ter uma nova constituição, tá? Com a constituição, foi determinada que o país seria uma república presidencialista, ó. O Brasil, agora, ele passava a ser governado como presidente. Com um mandato presidencial de quatro anos, sem direito à reeleição. O sufrágio universal, ou seja, o voto universal masculino, ele foi determinado, mas os analfabetos não podiam votar, ficaram excluídos, né? Houve a separação oficial entre Estado e Igreja, né? A Igreja e o Estado passam a ser duas instituições distintas, separadas, e o federalismo foi implantado, trazendo certa autonomia para os Estados brasileiros. Uma vez promulgada a nova constituição, foi realizada a eleição presidencial indireta. Gente, uma eleição indireta é aquela que o povo, né? A população não tem o direito de participar, não tem o direito de votar e escolher o seu presidente. Então, a eleição era feita entre os deputados federais, tá? Então, os eleitos foram Deodoro da Fonseca. Deodoro da Fonseca, tá? Foi eleito presidente da república e o vice-presidente, que era eleito em outra eleição, foi o Marechal Floriano Peixoto, tá? Isso aí marcou o fim, aliás, o início do governo constitucional de Deodoro da Fonseca. Como se encerrou o governo de Deodoro da Fonseca? Então, ao longo de 1891, como mencionado, o presidente foi se indispondo cada vez mais com os parlamentares brasileiros, né? Começou a se tornar impopular. A questão do autoritarismo sempre se mostrou muito autoritário, né? Então, esse autoritarismo de Deodoro era o grande problema dele. E isso acirrava as disputas políticas no país. Então, Deodoro da Fonseca, além de autoritário, não tinha muito tato político, né? Não tinha muita competência para administrar os problemas da nação. Então, ele anunciou o fechamento e a dissolução do Congresso Nacional. E a reação civil e militar foi imediata, né? Um movimento de resistência política contra a ação do presidente organizou-se. Uma greve de ferroviários estourou no Rio de Janeiro. E a armada rebelou-se e exigiu a reabertura do Congresso. E ameaçou bombardear o Rio de Janeiro se o Congresso não reabrisse. Então, o presidente, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele acabou renunciando, tá? Ou seja, ele acabou abrindo mão do governo, desistindo do governo no dia 23 de novembro de 1889. E quem vai assumir a presidência do Brasil é o seu vice-presidente, né? Floriano Peixoto. Então, ele vai assumir a presidência, tá ok? E aí, acaba-se, encerra-se o governo do Marechal Deodoro da Fonseca, ok? Ficamos por aqui, gente. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.